Marcelinho Solta o bicho Come on Put your hands up Put your hands up Put your hands up Let's go Escaço no campo de terra Hoje é crack na Inglaterra Já caí, me levantei Mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir Luta faz parte de mim Sei que na luta é constante E eu vou adiante O menino carrega o 3-3 A camisa da sorte Jardim Peri só na noite No ataque da lata Gabriel Jesus Neymar Vai ser muito aturado Pode acreditar Que a Copa do Mundo vamos Conquistar E novamente o Manchester City O Stanley rolou, Gabriel Jesus O primeiro A gente nunca esquece! É gol É gol É gol É gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou É gol É gol É gol O céu é o limite Gabriel Jesus chegou Alô mãe Liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe Liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Descalço no campo de terra, hoje é craque na Inglaterra Já caí, me levantei, mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir, luta faz parte de mim Sei que na luta é constante, e eu vou adiante O menino carrega o três três A camisa da sorte, chá de imperizona norte No ataque salado, cabe ao Jesus Neymar Mas segundo a Turan, pode acreditar Que a Copa do Mundo vamos conquistar É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Obrigado.